Sou engenheiro agrônomo, formado pela União Oeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2006. Trabalho e resido no Paraguai, Catuete. Vi alguns paraguaios, cabeça argentino, pero vive en Paraguai. Vários compatriotas brasileiros que trabalham lá, que tocam agricultura também. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a experiência que a gente teve e a visão nossa em relação ao sistema e o trabalho que a gente executou nesse último ano. Também somos iniciantes na prática, foi o primeiro ano de trabalho, mas a gente conseguiu tirar bastante conclusões e vai dividir com vocês aqui um pouquinho. Essa questão da definição do trabalho, do porquê sustentável no nosso modo de ver, que foi a definição para a gente entrar nesse modelo. Dentro dos produtores que eu atendo, a maior solicitação era sustentabilidade do ponto de vista financeiro. Haja visto que a grande maioria, não sei a visão de vocês, mas possa estar aqui para buscar a maior rentabilidade. Então, essa questão de absorver a maior fatia do que se movimenta, porque a movimentação na agricultura em volume de recurso é muito grande. Eu não tenho noção muito dos valores aqui de vocês, do Brasil, mas depois, no final, vou falar um pouco em relação aos valores que a gente tem de custos lá. Então, sem ideologismo, para que realmente a gente possa buscar essa progressão de forma natural, de acordo com o que você vai evoluindo nas técnicas e possa migrar. E a gente vê aí vários produtores, colegas nossos do GAS, trabalhando hoje com orgânicos. O nosso foco não é esse, mas futuramente, quem sabe, trabalhando em cima do domínio das técnicas. Eu vou falar sobre controle biológico com foco em saúde do solo, em manejo de solo, porque eu acredito que a gente fortalece muito mais os resultados, quando você consegue já ter um controle de forma natural, com o organismo mais forte. Isso acontece com plantas, acontece conosco. Quando nós estamos bem, nosso sistema imunológico funciona e é muito mais difícil de sermos afetados. E a planta, da mesma forma. Conforme o Gino falou, teoria de trofobiose, equilíbrio de bases, tudo isso entra nessa situação. Então, o objetivo desse trabalho é aumentar a resiliência do solo e do sistema, com a utilização de plantas de cobertura, fertilizantes, organismos e manejos que promovam melhorias no sistema plantio direto, possibilitando o uso mais racional de insumos industrializados e melhores resultados no controle de patógenos e pragas, com melhores resultados na produtividade e sustentabilidade. Então, os tópicos que eu vou comentar são plantas de cobertura, fertilizantes ou resíduos orgânicos, fertilização de sistema, mescla de fontes de fertilizantes e remineralizadores, alguns com menor solubilidade, utilização de micro-organismos eficientes, inundação, utilização de micro-organismos específicos, seria para combate de pragas e doenças, metabólicos secundários desses organismos, escolha de variedades, atividades de baixo impacto, para diminuir esse desequilíbrio do solo, e corretivos e condicionadores. Em relação a plantas de cobertura, a gente preconiza essa questão de cultivo mínimo, para realmente proteger essa degradação da palhada, que vai nos dar a proteção. Uma simples gradagem para incorporar uma veia, acaba sendo uma técnica um pouco mais agressiva, acaba acelerando esse processo. reduzir perda de matéria orgânica para aumentar a teor de carbono no solo. Cobertura de solo, isso já é sabido pela maioria, diminui temperatura, diminui plantas daninhas, diminui perda de umidade, diminui impactos da chuva, protege da radiação direta e aumenta a água no solo. Um banco de água, na verdade. Raízes, uma das coisas que eu vejo, principalmente na nossa região, áreas mais mistas, as áreas argilosas também, mas com uma situação um pouco mais positiva, estabilidade de agregados, é uma coisa que a gente não está dando muita atenção. Mas as áreas mistas, principalmente, para você ter essa relação ar, água, nutrientes, e a parte orgânica também. E a parte de solo, propriamente dita. Ácidos orgânicos. As plantas de cobertura, quanto mais você conseguir variar a espécie, a gente tem dificuldade ainda, às vezes, para planejar um mix de plantas, devido à sua necessidade, qual é a necessidade de cada talhão, qual é a necessidade de cada produtor. Essa variabilidade de plantas vai ter variabilidade em ácidos orgânicos, vai ter variabilidade em exodatos. Então, nós vamos ter uma relação direta com nutrição de planta, solubilização de nutrientes, recrutamento de micro-organismos. Então, sempre favorecer a biodiversidade. Fertilizantes e resíduos orgânicos. A nossa situação é um pouco mais complicada, porque a nossa região não tem produção intensiva de suínos, frangos. Então, eu vejo que na região do Paraná, não sei como é o MS, tem regiões que são favorecidas com isso. Você consegue essas fontes, normalmente, num custo até mais baixo do que fertilizantes solúveis. Isso vai acarretar o quê? Aumento direto na CTC, promove melhorias físicas, químicas, biológicas, diminui lixiviação de nutrientes, aumento da atividade biológica, aumento da eficiência dos fertilizantes minerais. Então, realmente, trabalhar esse solo para ser mais eficiente. A própria pesquisa, há muito tempo, coloca as fontes solúveis com baixa eficiência. Então, hoje, nós temos, de repente, um banco de nutrientes no nosso solo que não estamos utilizando. Comprando, cada vez colocando mais, alta pontuação de nutriente e com baixa eficiência. Então, as plantas de cobertura, com certeza, melhoram isso. Fertilização de sistema. Pensar num sistema. Não fertilizar a cultura. Fertilizar o sistema. Isso é extremamente importante. Sempre objetivando maior produção de matéria seca. Isso a gente ainda não acompanha em termos de número, mas seria muito importante você chegar no final do ano e contabilizar quanto de matéria seca eu consegui produzir no meu sistema. Com base nisso, você tem uma noção maior em cima de nutrientes, de reciclagem e dessa própria evolução da matéria orgânica, tanto na forma qualitativa quanto quantitativa. Estabelecer estratégias de fertilização para cada caso. Cada propriedade, cada talhão tem uma estratégia específica. Então, buscar informações para você conseguir fazer da melhor forma, de acordo com a sua necessidade. E essa variação de fontes, de nutrientes e avaliação de disponibilidade do solo é realmente conhecer o que você tem no solo e planejar o que você vai usar. Inclusive, abusando um pouco mais de orgânicos ou até de fontes menos solúveis. Aqui falo com a mescla de fertilizantes, então, rotacionando esse uso. Utilizar os pós de rocha. Tem bastante produto aí que já pode ser utilizado. Utilizamos muito NPK, abusamos e às vezes esquecemos do restante. A planta não come só nitrogênio, fósforo e potássio. Ver o que o solo está pedindo, a parte de micronutrientes e acompanhar isso com análise de solo. Para você realmente ter certeza se você está podendo extrair ou se você tem que adicionar mais. A parte de biologia de solo, funções. A dinâmica da matéria orgânica, conhecemos muito pouco. A pesquisa trabalha em cima disso. Tentar entender mais de que forma isso nos afeta. As fases da matéria orgânica, fase húmica, fase fúlvica, fase de húmus. Todo esse processo gera um impacto a nível de solo. Tanto na qualidade do solo, propriamente dito, quanto nos micro-organismos que vão estar participando de cada fase. Ela atua diretamente na estrutura física do solo. Ela atua como agente agregante. Ciclos biogeoquímicos, fixação de hênis, solubilização de fósforo, proteção de plantas, que seria a interação dessa planta com a biologia do solo, exudatos radiculares, hormônios, degradação de xenobióticos. Há uns três anos atrás, nós fizemos as dessecações no mês de julho, que o nosso vazio sanitário, ele termina dia 30 de agosto e começa dia 1º de junho, para a soja. E nós conseguimos fazer as dessecações em julho e depois não choveu mais. Voltou a chover dia 25 de setembro. Então, com 45 dias, nós tivemos problema de fitotoxidez por 2,4-D. Devido ao quê? Aplicamos, não teve degradação, que ela ocorre da parte da biologia do solo. Então, problema de fitotoxidez devido a baixa atividade biológica. Micorrisas, é uma ferramenta, é um micro-organismo que nós precisamos nos aproximar, que ele aumenta muito a eficiência, a um custo muito baixo. E, com o excesso de adubação, nós não influenciamos as micorrisas. Ao contrário, nós prejudicamos o desenvolvimento delas. Promoção do desenvolvimento vegetal, intemperismo. No caso da adição dos pós-de-rochas, as plantas de cobertura e os micro-organismos têm ação essencial para realmente disponibilizar esses nutrientes, que estão em formas menos solúveis e, com isso, conseguem liberar o solo. Então, a biodiversidade deve ser preservada e influenciada. Micro-organismos, rotação de culturas, promove. Plantas de cobertura, promove os micro-organismos. Os EMs, inundação, fazer um trabalho contínuo para buscar esse equilíbrio. Porque os micro-organismos, como o Martin bem colocou, eles são organismos vivos e eles necessitam de umidade. Então, qual o ciclo desses micro-organismos no solo? De acordo com a perda de umidade e com a adição de umidade, nós vamos ter uma dinâmica de micro-organismos que a gente não conhece. Micro-organismos específicos para manejo de pragas, doenças, fortalecimento do sistema, que é o que o pessoal comentou, para a gente multiplicar micro-organismos específicos. Temos essas condições. O equilíbrio de todos os micro-organismos de solo, ou os organismos de solo, inclusive os macro. Hoje a gente fala muito de fungos e bactérias, mas a gama é muito maior. Nós temos fungos benéficos, bactérias benéficas, vírus, arqueias, nematóides, protozoários, insetos. Nematóides, temos uma série de nematóides predadores, que são benéficos ao solo. Mas o desequilíbrio sempre favorece ao patógeno. Sempre. Isso é regra. Então, essa dinâmica de micro-organismos que eu comentei antes, tentar conhecê-la mais, a pesquisa vai nos ajudar a isso. A gente é carente de dados nessa situação. Esse é um modelo de manejo de vida do solo proposto pelo professor Andriotti da Exalc, que leva em consideração rotação de culturas, cultivo de entrelinhas, para que a gente possa realmente usar e colocar a população de raízes e micro-organismos em todo o solo, de forma homogênea. Produtos, sistemas de integração. Hoje temos aí integração, lavoura pecuária, milho consorciado com braquiária, milho consorciado com outras plantas. Então, de acordo com cada talhão, a gente tem possibilidade de planejar um trabalho em cima disso. resíduos orgânicos, organominerais, não trabalhar só com fonte mineral, colocar fonte orgânica também, para disponibilizar algum mineral que vocês tenham no solo e que esteja ali sobrando. Escolha de variedades. Também bastante interessante a gente trabalhar. Quem conhece a sua propriedade, em cima do manejo biológico, tem total interação. uma variedade menos suscetível à doença, mais rústica ou adaptada à situação. Hoje, manhã, no hotel, a gente conversando, comentou de comportamentos de variedade no primeiro e no segundo ano, dentro da mesma região. Talvez vocês, alguém, já tenha vivido essa experiência. Você planta uma variedade nova, que vem a semente de fora, um ano ela não cresce tanto, aí você faz a semente e planta de novo, no outro ano, essa variedade tem um comportamento diferente. Então, ela tem possibilidade de adaptação genética em relação ao ambiente. Precisamos estudar isso também. A pesquisa vai nos ajudar. Temos que ter mais contato com a pesquisa. Atividades de alto impacto. Sempre cuidado com os excessos. Nem sempre os excessos, inclusive de fertilizantes, micro-organismos, são benéficos. A gente tem que trabalhar com equilíbrio. Gradagens, que eu já comentei. Culturas com baixo volume de matéria seca. Cultivos sucessivos. No Paraguai, especificamente, a legislação nos permite fazer duas safras de soja. E, ultimamente, tecnicamente, eu sou contrário a esse posicionamento. Mas, economicamente, muitos produtores têm se sustentado no país com esse manejo. Mas, com o passar dos anos, a eficiência desse manejo vem caindo. A produtividade vem caindo. O sistema está pobre. Você trabalhar um ano inteiro com soja, soja, trigo, soja, soja, inverno seco, como aconteceu ano retrasado, esse ano em algumas áreas também, vou fazer uma aveia, não consigo fazer porque não chove. Então, acaba comprometendo o sistema. O uso de fungicidas. é muito agressivo nesse sistema também, devido ao alto uso na cultura da soja. O uso de herbicidas, ele tem alto impacto em cima de micro-organismos, o glifosato, principalmente. Precisamos usar, não podemos deixá-lo de lado. É o que nos possibilitou cultivar da forma que cultivamos, no plantio direto. Mas temos formas, com o manejo, de reduzir o uso dele. Desconsidere o modelo aqui, é só para ter noção da altura da cobertura. no ano passado, nabo, aveia preta e triticale. Aqui a área depois de dessecado e enrolado. Então, uma produção bastante interessante de matéria seca. Braquiária ruzizense. Aqui também, dessecada. Uma área colhida, para ter noção do volume de massa. Aqui a mesma área colhida. Uma espessura de palha bastante interessante. E você vê quanta palha que ainda tem embaixo, que é da safra passada. Porque essa área nós fizemos semente e já são três anos consecutivos de braquiária. Aqui você vê a quantidade de resíduo que já está sendo introduzido ao solo. Sem contar o sistema radicular dessa braquiária que colocou quantas toneladas aí dentro do sistema. Outro benefício. Numa situação dessa, a gente consegue trabalhar com doses tranquilas de glifosato, retardar o máximo possível, porque a incidência de plantadania é muito pequena. Então, contribui para o sistema. Consórcio de milheto com braquiária. Aqui outro exemplo. Nós fizemos milheto e braquiária. Quando o milheto estava começando a secar, nós passamos um coqueiro amarrado atrás do trator com um cabo de aço para deitar esse milheto e favorecer o desenvolvimento da braquiária. Conseguimos fazer duas camadas de palha. Então, bastante interessante. Uma geração de matéria seca muito boa. Questão de desenvolvimento aí, de micorrisas, volume radicular, estrutura. Outra situação. Braquiária desse ano, com resíduos da braquiária do ano passado. Então, a gente consegue agregar muita coisa ao sistema com isso. A área que, inclusive, esse ano resistiu muito bem a seca e produziu muito bem. Aqui a questão do trabalho biológico embaixo aí da braquiária. Milheto. Aqui consórcio. Milho com braquiária. Com apoio do Martin, começamos esse ano manejo dessa forma também. Em uma fazenda 100% da área, tudo consorciado. Com braquiária. Milho de baixo investimento, devido à variação de preços no Paraguai. Em torno, produção de 100, 105 sacas por hectare. Isso é extremamente importante. O gás é um grupo de pesquisa independente e informal, mas que essa troca de ideia, reunir produtores, conversar, trocar experiências, tem agregado muito, muito conhecimento, tem avançado muito, porque eu tenho uma experiência, compartilho com o Martin, o Martin tem outra, compartilha comigo, isso se espalha de uma forma que vai... os resultados vão se somando, vai se multiplicando. Ontem, combinamos de vir uma caravana do Paraguai, não é, Martin? Encostamos lá na fazenda, parecia invasão, chegando os carros paraguaio, mas excelente tarde de conversa, troca de experiências na área dele, excelente manejo, olha, tirou milho e ainda sobrou uma palhada considerável da braquiária. Eu vou falar um pouco da parte prática da multiplicação on-farm, o objetivo, produzir micro-organismos benéficos com efeitos sobre pragas e doenças a nível de propriedade, com o objetivo de evitar perdas no cultivo e diminuição de custos. Pontos-chave para a multiplicação, assepsia, substrato, meio de cultura, inóculo, aeração e temperatura. A parte do meio de cultura, substrato, tem que atender as condições nutricionais do micro-organismo, ter custo acessível, não provocar problemas no produto final, como o Felipe falou muito bem, ele filtra para deixar realmente que esse produto depois tenha sucesso no campo, que os resíduos não entupam bico e acabem atrapalhando a aplicação desse produto na lavoura. Auxiliar no controle do processo, os ingredientes podem ser armazenados, ter composição razoavelmente fixa para que você tenha facilidade para produzir. Ou os substratos comerciais, o mercado oferece bastante opções de produtos de boa qualidade também. Esse meio de cultura deve favorecer a rápida multiplicação, fonte de carbono, fonte de nutrientes, vitaminas, aminoácidos, proteínas, a água, bastante cuidado para realmente você ter uma água esterilizada, sem contaminantes. Uma observação, cada micro-organismo possui uma demanda nutricional, no caso específico de bactérias, que é o foco das multiplicações nossas, a gente tem um meio de cultura padrão. Muito importante, isso aqui tem que ser perfeito para evitar contaminação, higienização, sanitização, esterilização, limpeza do sistema sempre depois do uso e antes de multiplicar novamente, fazer novamente essa limpeza, esterilizar todo o ambiente para que você garanta que o único micro-organismo que esteja sendo multiplicado é o do seu interesse. Cepas de qualidade em relação ao inóculo devem atender à necessidade da multiplicação e sem contaminante. Isso tem variações dentro do gás, tem pessoas que multiplicam mais de um micro-organismo, nós por opção sempre trabalhamos com micro-organismo isolado, porque pode haver diferenças de pH, de velocidade de crescimento, de temperatura ideal para cada micro-organismo, então a gente sempre trabalha com micro-organismo isolado. Aeração, micro-bolhas, tem que ter a quantidade recomendada de oxigênio dissolvido, é extremamente importante para que não tenha fermentação na cauda. para que seja realmente aeróbica a multiplicação. A gente trabalha com o sistema Venturi, mas tem pessoal que em reatores menores trabalha com bomba de aquário, turbinas, tem pessoal que tem conseguido ter uma boa oxigenação com a utilização de turbinas. Cuidado com a qualidade do ar, como o Felipe colocou, é um contaminante, tem, filtrar o ar é importante, purificar esse ar. Então, a instalação de filtros de ar e agitação constante para que você evite formação de aglomerados que causem fermentação no tanque. Vai dar problema. Aqui um exemplo, temperatura ideal, no caso, a gente considerou aqui o BT, ideal 28 a 30 graus, máximo 35. A gente teve dificuldade para multiplicar, inclusive não foi o nosso foco nesse ano, depois eu vou comentar também, o nosso foco foi mais em cima de doenças, não de pragas. A gente conseguiu multiplicar aqui, mas chegou até a atingir 40 graus, então não é interessante. Então, melhorar essa questão, precisamos melhorar também. É um fator de altas perdas. Outros fatores a ser analisado, teor de sólidos solúveis totais, que é os graus Briggs, a gente não está trabalhando com isso ainda, estamos aprendendo, tem muita gente que já está trabalhando, e esse ano a gente já vai avaliar dessa forma. pH, fazer uma curva de pH durante a multiplicação para entender como que é o comportamento, você coloca multiplicar, vai lá, mede pH de uma em uma hora, faz o monitoramento para você entender essa curva de micro-organismo, a mínima, a máxima, até a estabilização da produção. que são os fatores de perda que eu comentei, espuma e floculação, esse seria o ideal. Calda com espuma, calda floculada, vai fermentar, aqui vai entrar em contato com o meio externo, pode contaminar, então, tomar bastante cuidado. Ontem, na visita ao Martin, na outra palestra ele já autorizou falar, agora não vou pedir mais, ele tem um sistema muito interessante, o bujãozinho de água do caminhão com a torneirinha, colocou em cima dos tanques, faz uma solução com o antiespumante e durante o processo consegue adicionar sem contato nenhum com a cauda, então, bastante interessante. Esse é o nosso sistema, lá no Paraguai, caixas d'água, nós não tínhamos na última safra sistema de filtragem, então, talvez, pode ter sido um dos problemas também, ambiente aberto, essas caixas, que é a nossa produção de M, que são os fermentadores, que é a produção anaeróbica, e aqui a parte da produção dos micro-organismos. O nosso sistema Venturi de aeração, o mesmo sentido, a aeração já faz agitação, porque ela é uma num sentido, aqui para cá tem mais um ponto daqueles nesse sentido, para promover agitação constante. A nossa experiência de uso na última safra, o nosso foco, como eu comentei, foi doenças. O nosso, o Paraguai é uma região de alta pressão de ferrugem, até, inclusive, pela questão de permissão da soja safrinha, acaba aumentando a fonte de inóculo, e a pressão é mais alta do que nas demais regiões, então, a gente tem um histórico de alto uso de fungicidas. Nos últimos anos, inclusive, na nossa realidade, fungicida ultrapassou custos de fertilizantes. Então, o nosso desafio, colher soja sem usar fungicidas químicos, topamos o desafio, vamos testar. Tratamento de semente que a gente utilizou, pode ver que não utilizamos fungicida na semente, é uma decisão às vezes difícil, para a gente tomar essa decisão, a gente trabalhou em áreas sem histórico de doença, fez análise patológica de sementes, então, para realmente ter uma segurança maior, e utilizou um fungicida, vamos dizer assim, biológico, tricoderma, é um fungo com ação fungicida, fungos patogênicos, e de alto potencial de crescimento, então, acabou nos ajudando, não tivemos perdas de planta, plantio com umidade, área com braquiária, e assim por diante. Tratamento de suco, E.M. da mata, bradirisóbio, azospirilo. Esse é o nosso sistema de inoculação, todas as máquinas com inoculador de suco, facilita bastante, e a gente consegue colocar uma carga interessante de micro-organismos diretamente na umidade, diretamente no suco, próximo à semente. O nosso protocolo, então, foi esse aqui, bacilos subtilis, púmilos, azospirilum, E.M., cauda bordalesa, polissulfeto de cálcio, silício, e homeopatia. E a gente fez um comparativo, são lotes diferentes, mas nós comparamos com o lote da fazenda que mais produziu, para a gente fazer essa análise econômica. Não comparamos com a média, comparamos com o que mais produziu. Até porque toda a propriedade também tem um ponto de equilíbrio que a gente precisa produzir para não correr riscos de não pagar conta. Aqui as fotos do início do desenvolvimento da cultura, sistema radicular, estrutura de planta bem desenvolvida, nodulação, muito boa, emissão de raízes laterais, questão de atividade do nódulo, tamanho de nódulos, região onde o nódulo está, região da coroa, que é a região de maior eficiência da fixação biológica. Essa raiz, soja no início do enchimento de grão, raiz com, ela arrebentou, mas aqui está com 45 centímetros. Sistema de manejo com braquiária, sem uso de sulcador, somente com disco de corte. Aqui questão de desenvolvimento, sanidade da cultura. Aqui outra área, são dois materiais diferentes das duas áreas que a gente fez o comparativo. A partir do momento que você começar a utilizar, hoje vocês já veem, mas a gente não presta atenção, acompanhando as lavouras. e a minha esposa uma época começou, a gente trabalhou com uma empresa de paisagismo. Eu nunca olhava os jardins das casas. A partir do momento que eu tinha uma empresa de paisagismo, eu comecei a olhar. É mais ou menos a mesma linha. Você nunca olha para os micro-organismos da sua área. A partir do momento que eles lhe interessam, você começa a buscar, e tem muito, de forma natural. Essa é a área em questão, em pré-colheta. Aumenta muito os macro-organismos também, minhocas, outros insetos. Aqui um soja em V4, raiz com 25 centímetros já também. Aqui a gente fez um comparativo. Essa área, como eu comentei com vocês, variedade 5909. O lote 9 é o tratamento que eu comentei com vocês, que é o tratamento sustentável, vamos chamar assim. custo por hectare em dólares. Isso é custo total. Mão de obra, investimento em máquinas, calcário, adubo, tudo. Produtividade. Essa é um 5909 plantado dia 14 de outubro. já mais para o final do ciclo, tendendo a uma pressão de doença. A gente quis colocar realmente ele na zona de fogo para avaliar qual a eficiência. Produtividade, 70 sacos. A outra área é outra variedade, mas é a variedade que mais produziu, Monsói 5947. Custo por saca em dólares, faturamento da área total, e um resultado líquido. Produzir mais, mais a receita, que é, que eu acho que todo mundo tem que começar a olhar, a última linha da tabela, colocar rentabilidade, não produtividade. Essa é outra área, material do Almário, 6563, plantado dia 5 de outubro. Aqui, comparativo de custos, somente insumos. Produtividade, 59,9. Aqui foi utilizada a média geral da fazenda para fazer o comparativo. Custo em sacas por hectare, resultado em sacas e resultado em dólares. Preço base, 17 dólares, que foi o que foi negociado pelo produtor. Aqui, o pessoal que são meus clientes, que vieram com a ideia, vieram com a demanda, e a partir daí, a gente começou a estudar junto, trabalhar junto para buscar os resultados. Antônio José Tormina, La Paloma, Júlio Biudis, Fazenda Ibel, todos na região. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Obrigado.